Já ouviram falar no pé da punição? Esse é o famoso pé da punição. Bioto Machida prendeu o pé da punição com Anderson Silva e coitados do Velfort. Já ouviram falar no pé da punição? Esse é o famoso pé da punição. Bioto Machida prendeu o pé da punição com Anderson Silva e coitados do Velfort. Já ouviram falar no pé da punição? Esse é o famoso pé da punição. Bioto Machida prendeu o pé da punição com Anderson Silva e coitados do Velfort Já ouviram falar no pé da punição? Esse é o famoso pé da punição Bioto Machida prendeu o pé da punição com Anderson Silva e coitados do Velfort Já ouviram falar no pé da punição? Esse é o famoso pé da punição Bioto Machida prendeu o pé da punição com Anderson Silva e coitados do Velfort Já ouviram falar no pé da punição? Esse é o famoso pé da punição Bioto Machida prendeu o pé da punição com Anderson Silva e coitados do Velfort